O forte sol da manhã não atrapalhou o entusiasmo e o forte ritmo do Touro do Vale no estádio Fortaleza em sua última preparação antes da importante partida frente ao Desportivo Brasil agendada para este sábado às 15h na cidade de Porto Feliz. Apesar de ainda lamentar o fato de não poder contar com a mesma equipe que começou o jogo frente ao comercial na última rodada, pois perdeu o lateral direito Daniel, que saiu lesionado, Ricardo Moraes comentou sobre a formação da equipe para o próximo compromisso e o formato de jogo a ser desempenhado pelos atletas. A preocupação existe, mas acho que nesse momento a motivação tem que ser maior justamente pelo confronto direto por classificação. Então, como a gente sempre prega para os atletas para sempre olhar para frente, a gente viaja no intuito de fazer um bom jogo, que ainda não conseguimos fazer isso fora de Barretos, mas o intuito é esse, a motivação tem que ser essa, para você fazer um bom jogo, tentar buscar a vitória, trazer essa vitória que elimina praticamente de vez a possibilidade de rebaixamento do Barretos e que deixa o Barretos verdadeiramente só olhando para frente na tabela. A ausência de Daniel na lateral direita não é a única preocupação do treinador do Barretos, que novamente não vai poder contar com o volante Elias, que se recupera de um inchaço no joelho desde a partida contra o Batatais no dia 28 de fevereiro, mas acredita voltar na partida contra o Linense, mantendo a confiança e um bom futebol por parte dos companheiros. A gente está num processo meio árduo, muito desgaste, infelizmente eu tenho um desgaste de cartilagem, que depois de jogo contra o Batatais aqui meu joelho inchou, deu uma travada, e nessas últimas duas semanas eu fiz duas infiltrações em menos de 15 dias no joelho para poder jogar, mas graças a Deus a dor já está indo embora, agora é só mais a questão de dar uma fortalecida na perna para poder estar à disposição do Ricardo novamente. Confiante, confiante, a gente confia no grupo, a gente confia no pessoal que a gente tem, que a gente possa fazer uma grande partida. Aqui contra o comercial a gente demonstrou que tem condições de jogar bem, a gente tem a diferença do primeiro tempo para o segundo tempo do time, então a gente viu que no segundo tempo a gente tem condições de jogar bem, de ganhar os jogos, mas só que infelizmente a vitória não veio, mas só que é um jogo assim que nos dá confiança para ir contra o Desportivo, lá sabendo que a gente tem condição de ganhar o jogo, mas não ganhar o jogo de qualquer forma. Na contrapartida das baixas, a novidade poderá ser a estreia do zagueiro Lincoln, contratado junto ao Tom Benci, e que depende apenas da regularização de sua documentação para enfrentar o Desportivo Brasil, e ele falou sobre a primeira impressão que teve sobre o novo time. Pode esperar muita entrega, a gente chega aqui para ajudar, eu tenho meus sonhos pessoais, mas também existem sonhos coletivos, e o do clube também, então eu venho aqui para somar individualmente, para que o coletivo saia fortificado nesse jogo, e a gente possa sair com a vitória. É um elenco muito fechado, muito unido, rapaziada boa, muita qualidade técnica, e tenho certeza que amanhã vai ser um grande jogo. O Barretos ocupa a 12ª colocação com 12 pontos, enquanto que o Desportivo Brasil é o oitavo colocado com 13 pontos somados, o que torna o jogo um confronto para lá de direto, para uma vaga à próxima fase da competição. E aí E aí E E E E E E E